Olá, turminha do quinto ano! Vamos lá para mais uma aula de filosofia com a prof. Vanise? Estão preparadas? Beleza! Peguem o livro, ok? Livro novo, livro 3, para estudarmos filosofia. Vamos lá! Nós temos aí, né, a unidade 3, indústria cultural, duvidar do que consumo, né? Nós vamos abordar o capítulo 1, a indústria cultural e o consumo. Neste capítulo, gente, vocês vão refletir um pouco mais sobre o que consome. Olha só! Esse conteúdo é muito bom, ok? Então, nós temos aí, gente, vamos ter uma realidade aumentada, ok? Que tem algo muito interessante, né? Tenho mais brinquedos do que preciso, né? É para a gente também refletir o que nós temos, tudo o que nós temos, será que precisamos? Aí, nós temos aqui a imagem, podem observar, ok? Fiquem com o livro de vocês ao lado, que vocês vão observando melhor, né? Temos aqui, observe os objetos representados na imagem e pense. Quais deles você tem em casa? Quais deles você já teve vontade de comprar ou ter, né? A quantidade de objetos é grande ou pequena? Você tem vontade de comprar tudo o que está ali? Hein, gente? Olha, lembrando que neste capítulo será, nós vamos tratar a relação entre a indústria cultural e o consumo, ok? E vamos sempre procurar exemplos do nosso cotidiano, ok? Vamos refletir sobre a necessidade de consumir e de possuir cada vez mais o que necessitamos realmente, ok? Também será proposta, né? A reflexão sobre o lixo produzido e a ideia de absolescência programada, que é, gente, a diminuição do tempo útil de um objeto para incentivar o consumo. Então, nós vamos tratar, ok, desse consumo, ok? Dessa cultura consumista. E vamos lá, né? No Conversa Vem. Você gosta de comprar objetos? Você brinca com todos os brinquedos que tem em casa? Você tem vontade de comprar todas as novidades que aparecem por aí? Hein, gente? Vamos parar um pouquinho e refletir? E aí? Tudo que aparece de novo, você quer ter? Você acaba, de certa forma, conseguindo? Vamos lá. Ó, aí nós temos aqui. A vontade de comprar. Possuir todos os objetos que desejamos? Nem sempre é possível, né? A gente possuir tudo o que a gente deseja. Ai, eu quero isso. Eu vou lá e compro. Ah, mãe, eu quero comprar esse tal brinquedo, né? Ai, eu quero comprar esse tal óculos da moda, essa bolsa, esse tênis. Tudo que você pensar em desejar, possuir, você vai lá e tem, né? Então, possuir todos os objetos que desejamos nem sempre é possível, mas é comum querermos coisas que não são importantes para nós e que, de certa forma, não nos farão felizes. Muitas vezes, muitas vezes, a vontade de comprar um brinquedo ou um objeto não acontece porque você realmente está precisando daquele brinquedo novo ou porque aquele objeto está faltando em seu quarto. Olha só, muitas dessas coisas nem sempre são necessárias, né? Muitas das coisas que nós temos não são necessárias para nós e a ideia de comprá-las e estar sempre antenado nas novidades é imposta pela mídia e pela sociedade. Tá vendo, gente? Esse tal de consumismo, de consumir, né? Propagandas de TV, pessoas usando aquele objeto, tudo que nos incentiva, né? Vamos lá mais um pouco. Imagine só como seria a sua casa ou o seu quarto se você pudesse ter todos os produtos que são mostrados na TV. Haveria espaço para tudo? Você utilizaria todos eles? O planeta Terra aguentaria todo o lixo, gente? Que essas coisas se tornariam tão rapidamente? São questões para se pensar. Olha, gente, que... Estou aqui imaginando o nosso bate-papo, hein? Sobre esse conteúdo. Diz aí. Vamos lá. Aí nós temos aqui, na página 288. Em tempos de cuidado com a vida e com o futuro do planeta, é preciso pensar no que consumimos. Olha só, é preciso pensar no que consumimos e no quanto estamos realmente precisando das coisas que compramos, né? Se é que estamos precisando ou estamos comprando coisas que não tem necessidade para nós, tá certo? Essa necessidade de ter cada vez mais chega até nós, sem que percebamos. Às vezes a gente compra, vai comprando, vai comprando, vai comprando. Um exemplo. Quantos pares de tênis a gente for olhar no armário a gente vai ter? Quantas bolsas, quantos óculos, né, gente? São exemplos, né? Que podem ser outras coisas. Contudo, é tarefa da filosofia abrir os nossos olhos para aquilo que, às vezes, passa despercebido, despertando um olhar crítico sobre a sociedade. E, dessa vez, é a hora de olhar profundamente para a nossa necessidade de consumo. Vamos nessa? Hein, gente? Aí nós temos aqui, meus queridos alunos, com a lupa na mão, com a ajuda de seus familiares, conte quantos brinquedos você tem em casa, deixe os brinquedos e objetos, conte com quantos deles você brinca frequentemente e com quantos você não brinca. Anote o resultado de suas pesquisas nessa tabela abaixo, ok? Aí tem aqui pedindo para a gente compartilhar depois o resultado, né? Aí nós temos aqui, reflita sobre as seguintes questões. Olhando para a quantidade de brinquedos e objetos que você tem, você acha que tem coisas demais? Por quê? O que você acha que tem coisas de menos? Porque, gente, eu estou aqui, chego, estou aqui aguçada para a gente conversar sobre esse conteúdo. E nós temos a questão mão na massa, que vocês vão escrever um pequeno texto relatando o resultado da pesquisa e a conversa que você teve, ok? Escrevam e nós vamos interagir em outro momento. Então, gente, essa foi nossa aula de filosofia. Pensem aí sobre o consumo, né? Sobre essa ideia consumista, toda essa cultura consumista. E vejam aí o que vocês têm, tá? Hoje, em relação a brinquedos que vocês usam e que vocês não usam, né? E notem para a nossa conversa, tá? Em outro momento. Então, essa foi nossa aula. Um forte abraço. Um beijo no coração e até a próxima.